O Ministério Público informou que a operação foi realizada nesta terça-feira, 21 de novembro, em várias partes do Brasil e até do exterior. Os principais alvos estavam na cidade de Governador Valadares, no Vale do Aço. Era um grupo que era formado por um conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo era formado pelos membros que tinham o poder aquisitivo ou o poder político, eles tinham direito de voto. Eles que deliberavam em conjunto sobre os crimes mais graves, inclusive sobre os homicídios. E aí tinham os outros segmentos dessa organização, que aí vinham os executores, apoio logístico, agenciadores, as pessoas que eram especializadas para criar embaraços na investigação, desviar o foco da investigação, ameaçar testemunhas, vítimas, o apoio de logística ali era para fornecimento de veículos, armas, inclusive disfarces para a prática de alguns crimes. Em Teoflotone, uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, prendeu um segundo sargento lotado no 19º Batalhão. O militar de 34 anos, que não teve o seu nome revelado, foi alvo de um mandado de busca, apreensão e prisão em seu desfavor. Havendo um desvio de conduta, havendo um criminoso dentro das suas fileiras, ele será devidamente investigado, apurado e responsabilizado judicialmente. O mandado foi expedido pelo juiz da vara civil da comarca de Conselheiro Pena. O policial é natural de governador Valadares e trabalha em Teoflotone há pouco tempo. O segundo sargento foi localizado na sede do batalhão em Teoflotone e logo em seguida foi realizada uma busca em sua residência. A promotoria do GAECO orientou que os objetos apreendidos fossem encaminhados para governador Valadares. Então medidas, tanto a nível penal, cível, se for o caso, e administrativo serão tomadas e aquele que houver prova do seu delito, do seu desvio, será devidamente responsabilizado. É o compromisso com a transparência, com o trabalho sério e a nossa instituição demonstra através dessa operação, cortando na própria carne. Ao todo, 21 pessoas foram presas através desta operação desencadeada no leste de Minas. Entre elas, um agente penitenciário, dois policiais civis e sete policiais militares. O Ministério Público informou que em Teoflotone somente este militar foi preso, mas não revelou mais detalhes a respeito do teor das investigações. Os mesmos elementos de provas que subsidiaram o judiciário para conceder o decreto da prisão preventiva, cremos que servirão também para manter essas prisões até chegar a um julgamento final. Legenda Adriana Zanotto